Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Meus irmãos e minhas irmãs, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor! Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Caríssimos irmãos e irmãs, na fé do Cristo ressuscitado, querido povo de Deus que nos acompanham pela TV Século XXI, povo amado, que todos os dias também vem aqui na TV Século XXI rezar junto conosco. Celebramos hoje, com grande alegria, este grande apóstolo da nossa igreja, Santo André. Para mim, de maneira particular, é especial poder celebrar essa Eucaristia, porque é o meu onomástico, André. E Santo André, o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus, aquele que depois também apresentou o seu irmão Pedro para Jesus. E ao meditarmos, refletirmos sobre o chamado de Santo André, somos levados também a refletirmos sobre o nosso próprio chamado, já que todos nós somos chamados. No primeiro momento, somos chamados à vida, depois, nós somos chamados a uma vocação específica, a qual Deus chama a cada um de nós, para assumirmos um compromisso com o Mestre, que nos acolhe, nos ama, e que nos chama a fazermos parte, a sermos seus colaboradores da construção do Reino de Deus. E para isto, ele chama algumas pessoas para que assumam esse trabalho específico na sua igreja. E tudo começou com o chamamento dos apóstolos. Primeiro foi André, depois Pedro, Tiago, João, e assim Jesus Cristo foi chamando os seus doze apóstolos. E depois dos doze apóstolos, chamou outros setenta e dois. Dos outros setenta e dois, chamou a cada um de nós, que pelo batismo, assumimos esta missão de sermos colaboradores no Reino de Deus. Santo André estava lá pescando na beira do mar, quando Jesus aparece e o chama. Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, Jesus nos ensina três passos para assumirmos a nossa vocação. Que na verdade são os três verbos. Ver, seguir e fazer. Mateus vai dizer, Jesus viu André e Pedro. Jesus viu. Jesus nos vê. Ele vê a cada um de nós. Mas ele não nos vê na aparência. Mas ele nos vê no coração. Aquilo que está dentro de nós. O nosso coração. O quanto nós o amamos. O quanto nós estamos disponíveis para ele, para as coisas do Reino. É por isso que certamente, Jesus chama Pedro, chama André e todos os apóstolos, e chamou a cada um de nós. Depois Jesus se dirige a André e a seu irmão Pedro, e diz, Segui-me. Jesus diz para cada um de nós, Sigam-me. O que é seguir? Seguir Jesus, em primeiro lugar, é ouvir o seu chamado. Se nós não ouvirmos o seu chamado, nós não vamos segui-lo. E aí eu me reporto, a primeira leitura de hoje, de São Paulo aos Romanos. Quando ele vai dizer que, a pregação, ela vem pelo ouvir. E Paulo, vai nos questionar. Como crer, se não tem, quem pregue? Na verdade. Quantas pessoas estão perdidas, desiludidas, quantas pessoas estão carentes, sedentas, com fome, com sede de Deus, porque não tem quem as pregue. Quantas pessoas estão desnorteadas, porque muitas vezes, são iludidas, por falsos pastores. Paulo vai dizer, sobre aqueles que, não são enviados também, para esta missão. E se fazem de enviados. Quantas pessoas, que se auto, denominam apóstolos. Nós sabemos, pela doutrina da igreja, que apóstolos legítimos, são os bispos, seus verdadeiros, aqueles que, sucederam aos apóstolos. Então, os nossos bispos, são os verdadeiros apóstolos. Mas, pelo mundo afora, quantos, se intitulam apóstolos, se intitulam bispos, pastores, muitas vezes, para enganar, para iludubriar, os nossos fiéis, tão carentes, e tão sedentes de Deus. Precisamos reconhecer, a voz do pastor, do verdadeiro pastor, do apóstolo. Apóstolo quer dizer, enviado. Aquele que foi enviado, por Jesus. Então, Jesus, ele chama, a cada um de nós, para o, seguirmos. Seguir Jesus, é, obedecer. Seguir Jesus, é viver, o que ele viveu, é falar, o que ele falou, é ser, o que ele foi, é ser um outro Cristo. E depois, o último verbo, fazer. eu farei de vós, pescadores de homens. É Jesus quem faz, não somos nós, que fazemos. Não é o Padre André que faz, mas é Jesus que age no Padre André. Não são vocês que fazem, mas é Jesus que age em vocês. a medida em que nós aceitamos o seu convite. A palavra de Deus, hoje o Evangelho vai dizer que, Pedro, André, Tiago, João, deixaram imediatamente. Eles não pensaram. Eles não foram perguntar para o pai, para a mãe, se podiam. Não. imediatamente, eles deixaram tudo. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nos colocamos no seu seguimento, imediatamente, Ele passa a fazer em nós, coisas maravilhosas. Porque já não seremos mais, não seremos nós, que vamos agir, mas é o próprio Cristo. Aí eu me lembro daquela célebre frase de São Paulo, que Ele vai dizer, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Farei de vós pescadores de homens. Quando Jesus diz, o farei de vós, significa que o seu chamado nos impele. O seu chamado nos faz, deixar as nossas estruturas, deixar as nossas acomodações, deixar a nossa família. Assim como eu deixei a farda, deixei as armas, como o policial militar que era, deixei tudo, tudo aquilo que me dava conforto, talvez tudo aquilo que, que me fazia bem, que eu gostava de fazer, para assumir um compromisso maior. de trocar a minha farda pela batina, de trocar a arma pelas almas. Assim como Pedro, Tiago, João, deixaram a sua barca. Eu deixei a minha barca, polícia militar. Eles deixaram as suas redes, eu deixei a arma, e se colocaram no seguimento de Jesus. E todos nós somos chamados. O chamado não é só para aqueles que nós achamos, mas o chamado é do próprio Cristo. É Ele quem escolhe. E todos nós somos dignos do Seu chamado. Não porque somos, mas porque Ele nos faz dignos. Não nos escolhe porque nós somos bons, ou porque nós somos santos. Mas Ele nos escolhe porque Ele ama. Ele nos chama, porque Ele sabe que nós temos um potencial para oferecer a sua igreja e ao seu reino. Desta forma, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir hoje esta graça a Jesus. A graça de nós ouvirmos o Seu chamado, de nos colocarmos no Seu segmento, e de fazermos a graça do reino acontecer. Nos colocarmos neste fazer. Sairmos do nosso comodismo, descruzarmos os nossos braços e fazermos algo. Trabalharmos na Mestre do Senhor, que é tão grande e que são tão poucos os operários. Fazer é realmente deixar as nossas estruturas, que nós vamos fazendo ao nosso redor para nos lançarmos nesta aventura de sermos missionários, de sermos discípulos, de sermos apóstolos do Senhor para anunciar o reino de Deus. A sua voz espalhou por todo o mundo. A voz do Senhor, ela quer ressoar em todos os lugares, em todos os ambientes, mas ela só ressoará através de mim, através de você. Cristo quer ser anunciado pela sua boca. Cristo quer ser conhecido pelo seu testemunho. Cristo quer chamar outros através de você, porque somos também pescadores de homens. nós vamos assumir esse compromisso hoje com Jesus na Eucaristia, para que Ele nos dê a sua graça e assim possamos então contribuir, colaborar na construção do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre e seja louvado. Muito obrigada, Jesus, porque você é o pão vivo descido do céu. Teu corpo é teu sangue, Jesus. Estão em nós agora para que nós tenhamos vida, vida em abundância. Jesus, queremos te pedir perdão por todas as vezes que você nos chamou e nós simplesmente não te respondemos. Quantas e quantas vezes, Jesus, você nos chama para algum sacrifício, para ajudar o nosso irmão, para nos sacrificarmos um pouquinho e nós temos sempre muitas e muitas desculpas, até mesmo para vir te receber na Santa Missa. Jesus, ensina-nos a ouvir o teu chamado e dizer sim. Escutemos o Senhor agora e deixemos que Ele nos chame para algo que Ele quer de nós. No dia de hoje.